Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Alex Moritz E antes de começar esse vídeo aqui, cara, eu peço pra você que se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe o vídeo aí, deixe o seu like, cara É muito importante que você deixe o seu like aí, tá bom? Apesar do YouTube estar tirando os likes e tudo mais Até a inscrição o YouTube tira, mas não custa tentar, tá bom? Deixe o seu like aí e se inscreva no canal, tá bom? E bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o ditador maduro É, aquele lá da Venezuela e tudo mais E cara, tá rolando um boato aí que ele foi convidado para a posse do Bolsonaro em janeiro Segundo a Sancheler da Venezuela, Jorge Arreaza afirmou nesse domingo Que Nicolás Maduro foi convidado para a posse do presidente Bolsonaro em janeiro Mas no entanto, o futuro ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo Disse mais cedo que o presidente venezuelano não foi convidado em respeito ao povo daquele país Aí fica a dúvida, né? Se o Maduro foi convidado ou não Porque o Arreaza, né? O chanceler da Venezuela Ele publicou lá no Twitter duas notas diplomáticas atribuídas ao Palácio do Itamaraty E bom, naquelas notas, né? Há o suposto convite feito ao Maduro pelo governo brasileiro, cara Você deve estar vendo na imagem aí as duas notas, tá? Em português e espanhol Aí você lê, cara, tipo, você pausa o vídeo aí e lê atentamente, tá bom? É um pouco estranho, né? Tipo, essas duas notas aí de convite para o Maduro, cara Para ele vir ver a posse do Bolsonaro e tudo mais Até porque o próprio Bolsonaro negou isso aí O próprio Bolsonaro meio que não quer o Maduro na posse dele, né? E tudo mais Lá no Twitter, o Bolsonaro disse assim, pessoal Naturalmente, regimes que violam as liberdades de seus povos E atuam abertamente contra o futuro governo do Brasil Por afinidade ideológica com o grupo derrotado nas eleições Não estarão na posse presidencial em 2019 Defendemos e respeitamos a verdadeira democracia E não foi só o Bolsonaro, tá? Que negou esse convite aí e tudo mais O futuro ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo Também afirmou nesse domingo, lá no Twitter Que o Maduro não foi convidado para a posse de Jair Bolsonaro em janeiro Segundo o Ernesto Araújo O Maduro não tem lugar na celebração A democracia e do triunfo da vontade popular E bom, segundo o Itamaraty O documento, esse documento aí de convite para a posse Não foi enviado só para o Maduro, tá? Foi enviado lá para o presidente da Cuba também, cara A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Itamaraty Segundo a assessoria, né? O convite chegou a ser enviado para os dois países Mas ainda conforme a assessoria O novo documento formal de recuo já foi enviado para a orientação E bom, agora eu quero saber de você, cara O que você acha aí, se caso o Maduro fosse para a posse do Bolsonaro Até o presidente da Cuba, cara O que você acha aí? Comenta aí a sua opinião, tá bom? E quero pedir para você que compartilhe o vídeo, cara Tipo, é muito importante, tá bom? Que você compartilhe o vídeo aí Se inscreva no canal também, cara E comenta aí Para quem sabe a gente chegar aí a 100 mil inscritos, cara Até o final do ano, tá bom? Tá bom, tá bom Eu sei que é difícil Mas sonhar não é impossível, né? E bom, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí a posse do Bolsonaro, tá bom? Comenta aí sem a hashtag, tá bom? É o que a gente faz em todos os vídeos aí Para ver se você assiste o vídeo até o final, cara Tem muita gente que assiste o vídeo aí E tipo, não comenta e não faz nada, tá bom? É só para saber mesmo E bom, é isso, cara Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, tá bom? E até mais, até mais Falou, falou, falou Tchau